Música Em 1990, o então governador do Ceará, Tasso Gerissati, conseguiu a concessão do canal 12 de Fortaleza e inaugurou no dia 13 de março daquele ano a TV Jagadeiro, a emissora e na contramão das suas concorrentes. Investido muito na sua programação local. Um dos primeiros programas da emissora foi o programa policial Barra Pesada, que chegou a liderar a audiência entre as classes baixas de Fortaleza. Em 1992, a MTV Brasil começou a ser retransmitida em Fortaleza pelo canal 54. Em 1993, a TV Educativa se tornou afiliada da TV Cultura e no mesmo ano, mudou o seu nome para TV Ceará. A mudança de nome foi uma forma de homenagear a pioneira TV Ceará Canal 2. Em 1994, a TV Pelis Mares começou a construir a sua própria linha para o interior do estado. Em 1996, a Rede Record passou a ser retransmitida pelo canal 14. Em 1997, o canal 54 deixou de retransmitir a programação da MTV Brasil e passou a retransmitir a CNT Gazeta. No ano seguinte, o empresário Etevaldo Nogueira inaugurou a TV Com no canal 22 de Fortaleza. Mas o empresário decidiu não manter a sua emissora no ar. Assim, a emissora passou a funcionar de forma provisória e o governo decidiu fazer a licitação do canal 22. E o Sistema Verdes Mares venceu a disputa. E inaugurou, no dia 1º de julho de 1998, a sua segunda emissora de TV, a TV Diário Canal 22. Antes da emissora ser inaugurada, o então diretor do Sistema Verdes Mares, Brossueto Barbosa, decidiu que a emissora seria independente com uma programação 100% regional com alguns programas da Rádio Verdes Mares adaptados para a TV. No mesmo ano, a TV Cidade deixou de ser afiliada do SBT e se tornou afiliada da Rede Record. No dia 1º de janeiro de 1999, a TV Jagadeiro se tornou afiliada do SBT. No mesmo ano, entrava no ar a TV Padre Cícero de Juazeiro do Norte, de propriedade do jornalista Roberto Bulhão. A emissora era sintonizada no Canal 13. Em maio de 1999, o Grupo Bloque decidiu vender a Rede Manchete por causa da forte crise que a emissora estava enfrentando. E duas empresas compraram a emissora. Uma foi a TeleTV dos empresários Amil Calidalevo e Marcelo de Cavalho. A outra foi a raça de participações do empresário Fábio Sabonha. E na venda, a manchete foi dividida em duas partes. As instalações, acervo e equipamentos da emissora foram vendidas para a raça de participações. Já as concessões foram vendidas para a TeleTV, incluindo a concessão do Canal 2 de Fortaleza, que pertencia à TV Manchete Fortaleza. No dia 17 de maio de 1999, durante a reprise de Pantanal, o nome e marca Rede Manchete deixavam de ser utilizados, porque nesse dia as concessões foram transferidas para a TeleTV. E a emissora ficou oito dias sem nome, até que no dia 28 de maio, a imprensa divulgou um novo nome da emissora, RedeTV. O novo nome foi anunciado durante uma partida de tênis em junho daquele ano, quando o narrador disse A partir de agora, nossa emissora passa a ter um novo nome, RedeTV. O resto é história. E no dia 15 de novembro de 1999, a RedeTV foi oficialmente inaugurada, junto com suas emissoras filiais, incluindo a RedeTV Fortaleza, que desde a sua estreia, apenas retransmite a programação da RedeTV de São Paulo. Em 2000, o Canal 54 deixou de retransmitir a CNT e passou a retransmitir o Canal dos Negócios. No dia 20 de março de 2001, a TV Diário entrou nas parabólicas, fazendo que o seu sinal fosse captado por todo o Brasil. Com a sua programação regional, a TV Diário fazia muito sucesso pelo país. O programa de maior sucesso da emissora era o humorístico Nas Guerras da Patrulha. Esse programa foi um dos programas da Rádio Verdes Mares adaptados para a TV. Na época, as vozes eram feitas pelos adialistas Paulo Leles, Irandelmar, Kleber Fernandes e Dijacir Oliveira. E a manipulação de bonecos era feita pela equipe do Ciclo Tupiniquim. A piada do dia foi enviada por Marcos P.O., do bairro Meireles, em Fortaleza, Ceará. A piada é o seguinte, o Matuto foi com a mulher ao médico e... Boa tarde, doutor. Boa tarde. O senhor é o olhista, é? Não, senhor, eu sou oculista. Vambora, mulher, porque tua doença é nos olhos. No dia 4 de maio de 2001, a TV União mudou a sua sede para Fortaleza e se tornou uma rede com a sua programação voltada para o público jovem. Em 2005, a TV Diário já cobria todo o Ceará através das suas retransmissoras. Em 2006, a Fundação 15 de agosto inaugurou a TV Verde Vale, canal 13 de Juazeiro do Norte. Produzindo uma programação local e retransmitido alguns programas da rede NGT. No dia 7 de abril de 2006, foi inaugurada a TV Assembleia do Ceará. Em junho do mesmo ano, entrou no ar a TV Sinal, canal 7 de Aracati. Em 2007, entrou no ar a TV da Agente Ceará, no canal 25 de Pacajus. Ainda nesse ano, a TV Ceará deixou de ser afiliada da TV Cultura e se tornou afiliada da TV Brasil. E naquele mesmo ano, a TV Sinal se tornou a TV Brasil. No dia 9 de julho de 2007, o Grupo O Povo de Comunicação inaugurou a TV O Povo. A emissora entrou no ar, sendo afiliada da TV Cultura. Em 2008, a TV Cidade expandiu as suas transmissões para o interior do Ceará. E no mesmo ano, a emissora completou 30 anos. No dia 25 de fevereiro de 2009, a TV Diário retirou o seu sinal das parabóricas por pressão da Rede Globo. Nos anos em que a TV Diário estava transmitindo o seu sinal para todo o Brasil através das antenas parabóricas, ela fez muito sucesso pelo país. E isso incomodou a Globo e as principais emissoras do país. Em 2009, a Globo fez um ultimato para o sistema Verdes Mares, dizendo que se a TV Diário não retirasse o seu sinal das parabóricas, a TV Verdes Mares perderia a sua afiliação com a Globo. Por causa disso, a TV Diário retirou o seu sinal das parabóricas. E muitos ficaram revoltados com a atitude da Globo. Até políticos se envolveram para tentar resolver a situação. Mas nada agentou. No dia 11 de março de 2009, a TV Verdes Mares se tornou a primeira emissora do Ceará a transmitir em alta definição. Neste momento, vocês acompanham o momento histórico para a TV Cearense. Acabou de ser apertado ali simbolicamente o botão que libera as imagens digitais para as pessoas que estão aqui, os convidados e para você que está em casa. Você vai poder, neste momento, assistir a imagens com melhor qualidade, ao som com melhor qualidade, pelo canal 33. Momento histórico, como eu falei, para a televisão cearense. Imagens digitais no ar aqui no Ceará. Você pode acompanhar pelo canal 33, mas é bom lembrar que você precisa para isso ter um conversor para transformar o sinal em digital, ou ainda um aparelho de TV que permita receber imagens em alta definição. No dia 28 de maio daquele ano, a TV Jagadeiro lançou o seu sinal em HD. No dia 28 de agosto de 2009, a TV Ceará lançou o seu sinal digital. E no dia 1 de outubro de 2009, foi inaugurada a TV Verdes Mares Cariri. A primeira e única filial da TV Verdes Mares no interior do Ceará. A primeira e única filial da TV Verdes Mares no interior do Ceará. A primeira e única filial da TV Verdes Mares no interior do Ceará. A primeira e única filial da TV Verdes Mares no interior do Ceará. A primeira e única filial da TV Verdes Mares no interior do Ceará. A primeira e única filial da TV Verdes Mares no interior do Ceará. A primeira e única filial da TV Verdes Mares no interior do Ceará. A primeira e única filial da TV Verdes Mares no interior do Ceará. Tchau, tchau.